Seja muito bem-vindo e com essa cachoeira aí no fundo, esse lindo arco-íris e você contemplando e imaginando assim, vou conseguir minha aprovação. Nossa aula de hoje, progressão geométrica. Definição de progressão geométrica. É uma sequência numérica em que o quociente entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor é sempre constante. Esse quociente, ou seja, essa divisão é chamada razão da PG. Os termos são representados do mesmo jeito que era na PA, por A1, que é o primeiro, A2, que é o segundo, A3, que é o terceiro, até o último termo, que é o chamado de enésimo termo. Tipos de PG. Nós podemos ter PGs que crescem, a chamada PG crescente. A razão aqui é 3. Por quê? Porque se eu dividir 3 por 1 dá 3, 9 por 3 dá 3. Observe que eu sempre vou obtendo números pela mesma razão de multiplicação. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9 e aí vai. A razão é 3. Essa outra aqui, gente, como é que eu encontro a razão? É só dividir, viu, gente? Um termo pelo anterior. Menos 10 dividido por menos 20, menos com menos é mais, dá 0,5, que é a razão dessa PG. PG decrescente. Observe que os números decrescem. 4, 2, 1. Quanto é que é a razão dessa PG decrescente? Se você dividir 2 por 4 dá 0,5 e 1 por 2 também dá 0,5. Então, observe, gente, que dependendo do sinal do primeiro termo, mesmo a razão sendo a mesma, pode ser que em alguns momentos ela seja crescente ou decrescente. Você tem que olhar a evolução dos termos. Observe que aqui está crescendo, porque menos 10 é maior que menos 20, menos 5 é maior que menos 10. E aqui, mesmo a razão sendo 0,5, os termos estão decrescendo, ok? Fica atento a esse detalhe. Próxima, PG decrescente. Menos 3, menos 6, menos 12. Observe que está diminuindo os termos. Se você dividir menos 6 por menos 3, menos com menos é mais. 6 por 3 é 2, né? Menos 12 por menos 6, menos com menos é mais, a razão é 2. Então, PG decrescente. PG constante é aquela que tem sempre o mesmo valor, né? A razão é 1, é o elemento neutro da multiplicação. 2 por 2 é 1, 2 por 2 é 1 e por aí vai, tá? PG estacionário é aquela que começa com o termo A1 diferente de 0 e a razão é 0. Aí vai zerar tudo. É a chamada PG estacionário. E a PG alternada, preste atenção, é quando a razão é negativa. Toda vida que a razão é negativa, gente, os termos ficam trocando de sinal. Começou positivo, multiplicando por uma razão negativa, fica negativo. Negativo, multiplicando por uma razão negativa, menos com menos é mais. Multiplicou pela razão negativa, mais com menos é menos. Nesse caso aqui, a razão foi menos 2. Por quê? Porque menos 4 dividido por 2 é menos 2. 8 dividido por menos 4 é menos 2. E menos 16 dividido por 8 é menos 2. Observe que os sinais alternam. Toda vida que a razão é negativa. Ok, Carlo. E como é que a gente pode encontrar, Carlo, um número lá na frente, na PG, sendo conhecido um termo anterior? É o chamado termo geral. Lembra que tinha o termo geral na aula anterior da PA. E agora vamos ver o termo geral, ou seja, um termo lá na frente, conhecendo o primeiro termo. Seja PG representada pelos termos quaisquer, de A1 até o enésimo termo. Você já sabe que a razão da PG é a divisão do segundo pelo primeiro, que é igual ao terceiro pelo segundo, que é igual ao quarto pelo terceiro, e assim sucessivamente. Então, baseado nisso, se a razão é A2 por A1, eu posso isolar A2, né? A2 é A1 vezes Q. A3 vai ser o anterior A2 vezes a razão. Só que quem é A2, Carlo? A2 é o que está aqui em cima, A1 vezes Q. Então, A3 vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Então, observe que aqui é um 3 e o expoente é 2. O que seria A4, Carlo? O anterior, que é A3 vezes Q. Mas quem é A3? Olhe para o anterior. A1 vezes Q ao quadrado. Q ao quadrado vezes Q, daqui é o cubo. Então, perceba, como o índice aqui é 4, o índice do expoente é 3. Então, percebeu, gente, que sempre o índice do expoente é 1 unidade a menos do que o índice aqui do que você quer? Então, o enésimo termo vai ser o primeiro vezes a razão elevado a diferença aqui, gente. É n menos 1, tá bom? Então, termo geral da PG. Se você quiser saber um termo qualquer da PG, é só multiplicar o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. É o chamado termo geral da PG. Vamos ao exemplo. Considera a PG. 2, 6, 18, 54, 162, 486. Por que é 1 PG? 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 6 dá 3. 54 dividido por 18 dá 3. Essa é a razão. Dá sempre a mesma coisa a divisão, né? Então, a razão é 3. Então, vamos lá. Usando a fórmula do termo geral, se eu quiser um termo qualquer a n, ele vai ser o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Você subtrai o índice aqui do a pelo índice aqui do a. Então, por exemplo, se eu quiser o a6. O a6 vai ser o quê? O primeiro, que é 2, multiplicado. Então, gente, como a razão é 3, lá vou eu, né? A6 é igual ao primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a quanto? Então, 6 menos 1, né? Porque se eu quero o sexto e aqui é o primeiro, eu vou dar 5 pulos do primeiro para o sexto. Eu dou 5 pulos, 3 a 5. Primeira potência, gente. Eu não posso fazer 2 vezes 3. 3 elevado a 5, 243. Vezes 2, 486. Então, me diga aí, 486 é realmente o sexto termo? É, no entanto, no entanto, você também pode encontrar outros termos sem precisar do primeiro. Se você lembrar da aula de PA, a história dos pulos. Então, por exemplo, se eu quisesse o quinto, eu poderia fazer o terceiro. Vezes a razão elevado a só 2 pulos. Por que 2 pulos para o sexto? Porque é do terceiro para o quinto. Em outras palavras, o A5 é igual a 3 vezes a razão elevado à diferença dos índices. 5 menos 3. Então, A5 seria, quem é o A3? Está de vermelho, 18. Quem é a razão? 3 elevado a 5 menos 3, 2. 3 ao quadrado, 9. Vezes 18, 162. Então, veja. O quinto termo, 162, é o terceiro que é 18, vezes a razão elevado ao quadrado. 2 pulos. Percebeu? Muito bem, Carlos. Propriedades da APG. Muito parecido com as propriedades da PA. Você lembra que lá na PA, os índices 1 e 6 teriam que ser igual a 3 mais 4. Aqui também acontece na APG. Só que aqui é multiplicando, porque PG é multiplicação. Então, por exemplo, eu observo nessa APG que tem o primeiro termo 2, o segundo 2, o terceiro 4, o quarto 8, o quinto 16 e o sexto 32. Que se você multiplicar o primeiro pelo sexto, dá igualzinho a você multiplicar o terceiro pelo quarto. Por quê? Porque a soma dos índices 1 mais 6, 7, é a mesma de 3 mais 4. Olha que legal. O primeiro vezes o sexto, 1 vezes 32, é igual ao terceiro vezes o quarto, 4 vezes 8. Todos dá 32. Hum, Carlos, entendi. E a segunda propriedade é muito importante para os exercícios, gente. O termo médio de uma APG de número ímpar de termos, ou seja, aquele termo que está no meio, é a média geométrica do primeiro e do outro. Mas ainda lembra o que é a média geométrica de dois termos? É a raiz quadrada do produto desses termos. Então, por exemplo, nessa APG aqui nós temos 9 termos. O termo do meio é o quinto. Por que 16 é o quinto? Porque eu tenho 4 à esquerda e 4 à direita. Então, eu posso concluir, gente, que o 16, que é o quinto, se eu fizer a 5 vezes a 5, é igual a 1 vezes o a 9. De novo, olha a primeira propriedade. 5 mais 5 é 10, 1 mais 9 é 10. Então, o termo do meio, o termo médio, a 5 vezes a 5, é igual a 1 vezes a 9. Só que a 5 vezes a 5, gente, é a 5 ao quadrado. A 1 vezes a 9. Olha a média geométrica aí. Então, o termo médio é a raiz quadrada do primeiro vezes o último. Então, o a 5, que é 16, vai ser a raiz quadrada do primeiro, que é 1, vezes o último, que é 256. Quanto é a raiz de 256? 16. Entendeu, cara? Muito massa. E se a APG tiver número par de termos? É possível encontrar um termo qualquer a partir das propriedades? Sim. Primeiro, ela não tem termo médio, né? Já que são 6 termos, ela não tem o médio, que é par. Não é isso? Mas você pode encontrar qualquer termo fazendo a média geométrica dos termos equidistantes dele. Então, por exemplo, olha aqui o 9. O 9 é o terceiro. Quem são os termos equidistantes do 9? É a mesma distância. Vai ser o primeiro, que é 1, e o quinto, que é 81. Ou o segundo, que é 3, e o quarto, que é 27. Aqui embaixo, o A3, que é o terceiro, eu fiz a média geométrica dos termos equidistantes. O terceiro vai ser a média geométrica do primeiro vezes o quinto, porque 1 e 5 estão à mesma distância do terceiro termo. Faz a raiz quadrada, Carla. O primeiro é 1, o quinto é 81. A raiz de 81, ó, deu o termo 9. Então, nunca esqueça disso, gente. Se eu quiser encontrar qualquer termo de 1 pg, eu posso tirar a média geométrica dos termos equidistantes. Observe que se eu tivesse feito a média geométrica de 3 e 27, também daria 9. Porque ficaria 3 vezes 27, a raiz daria 9 também. Carla, gostei dessas propriedades, viu, Carla? E do mesmo jeito que nós tínhamos números em pg, nós também temos números em pg. Se você for escrever números em pg, ao invés de fazer x menos r, x e x mais r, que era pg, em pg é dividido, né? x sobre q é o primeiro, x do meio e x vezes q. O produto dele, gente, se você multiplicar, corta q com q e fica x ao cubo. Então, em pg, a gente se preocupava com a soma e em pg é o produto para cortar o q, que é a razão. Então, 3 números em pg, se você escrever desse jeito, gente, provavelmente nas questões vai pedir o produto, a multiplicação, da x ao cubo. Se eu tiver 5 números, aí eu faço x sobre q ao quadrado, x sobre q, x, x vezes q e x vezes q ao quadrado. Se fizer o produto, os q cortam, ficaria x a 5. Agora, se você tiver 4 números, ou seja, número par de termos, o que é que você faz? Ó, aí você escreve x sobre q ao cubo, x sobre q, x vezes q e x vezes q ao quadrado. Observe que por não ter o termo médio, você não escreve x aqui, né? Então, se você fizer, por exemplo, o produto, aqui não é soma, aqui é produto, então ficaria o que, gente? x sobre q ao cubo, vezes x sobre q, vezes x sobre q, vezes x, vezes q ao cubo. Cortando os q, né? Porque q ao cubo corta com q ao cubo e q com q, ficaria x a 4. Vamos mostrar um exemplo sobre isso, né, gente? O produto de 3 números que estão em PG vale 27. Necessariamente, qual é o valor de um deles? Ora, quando eu tenho 3 números em PG, eu escrevo nesse formato. x sobre a razão, x e x vezes q. O produto dele, segundo o enunciado, vale 27. Então, vai cortar q com q, x ao cubo é 27. Quanto é a raiz cúbica de 27 da nossa aula de radiciação? 3, né? Pode fatorar aqui. E um detalhe muito importante, gente, apesar de conhecer o termo do meio, o termo médio, eu não consigo achar os outros dois, né? Então, veja, eu consigo encontrar que o produto dos números é 27, mas eu não consigo saber quem é o primeiro e o terceiro, eu só consigo saber quem é o do meio. Curioso, né, gente? Muito massa. Produto dos termos de um PG. Galera, é possível demonstrar que o produto dos termos de um PG é dado pela fórmula. Produto é igual ao primeiro termo elevado ao número de termos, vezes a razão elevado a n que multiplica n menos 1 sobre 2. Então, por exemplo, imagina essa PG que tem razão 2, né? Que vai multiplicando por 2 cada um. E ela tem quantos termos? 8 termos. Então, substituindo na fórmula, quem é o primeiro? 1. Número de termos é 8. A razão é 2, por quê? Porque se você dividir 2 por 1 dá 2, 4 por 2 dá 2. Elevado a 8, que é o número de termos, vezes 8 menos 1 sobre 2. Galera, isso aqui vai ganhar 28. E 1 elevado a 8 é 1. Então, acredita, o produto dos termos dessa PG é 2 elevado à 28ª potência. Impressionante, né, cara? Demais. E agora chegamos ao momento muito interessante. Nós vamos fazer, gente, a demonstração da soma dos termos de uma PG. Você deve lembrar que lá na PA era o primeiro mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. E na PG vai ser o quê? Vamos à demonstração. Seja PG, que começa com o primeiro termo A1 e termina com o último termo AN. A soma dos termos da PG será do primeiro ao último, como você está vendo aqui. Então, eu vou fazer uma estratégia de demonstração. Eu vou multiplicar toda a expressão da soma, por quê? Se eu fizer isso, eu vou ter S vezes Q, A1 vezes Q, A2 vezes Q e AN vezes Q. Aí, olha o detalhe, gente. O primeiro vezes a razão é o segundo termo. O segundo vezes a razão é o terceiro termo. E o último termo vezes a razão é o último termo mais 1. Beleza. Se você agora subtrair 2 de 1, algo muito interessante vai acontecer. A expressão 2, que é quando eu multipliquei por Q, ficou S vezes Q, igual a A2 mais A3 mais AN até AN mais 1. Se eu subtrair da primeira, é S igual a 1 até o AN. Eu vou repetir aqui o slide para a gente conversar. Subtraindo, gente. Se eu subtrair, A2 corta com A2, A3 vai cortar com A3, que está aqui no meio, e esse AN vai cortar com AN. Observe que eu não consigo cortar o AN mais 1, porque não tem o AN mais 1 embaixo, e não consigo cortar a 1, porque não tem a 1 lá em cima. A subtração deles me daria S vezes Q menos S é igual a AN mais 1 menos A1. Agora, olha o detalhe. Quem é o AN mais 1? É o primeiro vezes a razão elevada a AN. Concorda comigo? Porque o último termo vai ser o primeiro vezes a razão elevado a diferença dos índices. AN mais 1 menos 1 dá AN. Ah, que interessante. Menos A1. Posso colocar S em evidência aqui? Já fiz isso? Ficou Q menos 1. A1 em evidência? Ficou Q elevado a AN menos 1. Isolando a soma, chega um resultado impressionante, né? Uma demonstração aí um pouco elevada, mas importante para a gente entender o resultado final. A soma dos termos de 1PG é dada por essa fórmula aí. Primeiro termo multiplicado dentro do parênteses, razão elevada ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Anotou a fórmula? Vamos a um exemplo, né? Determina a soma dos termos da FG. Primeiramente, faça sem fórmula. 1 mais 3 é 4, mais 9 é 13, mais 27 é 40, mais 81. Tem que dar 121, né? Vamos mostrar se na fórmula dá 121. Vamos lá. Primeiro é 1. A razão é 3 porque 3 dividido por 1 é 3, 9 dividido por 3 é 3. O número de termos é 5. Joga na fórmula. Quem é o primeiro? 1. Quem é a razão? 3 elevado a 5 menos 1 sobre 3 menos 1. Cuidado agora. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 243 menos 1 dividido por 3 menos 1 que é 2. Aqui em cima ficou quanto, gente? 1 vezes 242 por 2. Deu quanto? Bateu, né? Hoje, professor, então é só fazer aqui olhando para cá, né? Não precisa da fórmula. E se fosse um APG bem grande? Ah, entendi, porque precisa da fórmula. E se APG, gente, for chamada de APG infinita? Matematicamente, um APG é chamada de infinita quando eu tenho o primeiro termo maior que 0 e a razão está entre 0 e 1. Acontece algo muito curioso sobre a fórmula da soma dos termos de um APG. A gente sabe que para qualquer APG a soma dos termos, qualquer um, é o primeiro vezes a razão elevada a n menos 1 sobre q menos 1. Só que tem um detalhe aqui. Como q é um número entre 0 e 1, quando eu elevar um número muito grande, ela diminui mais ainda. Deixa eu explicar melhor. Imaginamos que a razão seja 1 meio, 1 sobre 2. Se eu elevar o quadrado, fica 1 sobre 4. Se eu elevasse ao cubo, ficaria 1 sobre 8. Se eu elevar a quarta, fica 1 sobre 16. Ou seja, quanto maior o expoente n, mais esse número vai diminuindo. Se eu pegasse 1 dividido por 1 milhão, tenderei a 0. Então, entenda por que é que quando a razão é entre 0 e 1, isso aqui tende a 0. Tender a 0 é a tendência da APG se aproximar cada vez mais de 0. A palavra infinita deveria estar entre aspas. É uma das coisas do limite da matemática. Então, quando você começa com uma APG e que os termos vão diminuindo, ela vai se tornando tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que tende a 0, ou seja, um número infinito de vezes até chegar em 0. Então, numa situação limite, esse termo aqui tende a 0. Se isso acontecer, gente, colocando aqui 0, porque fica muito pequeno, a fórmula fica a 1 que multiplica menos 1 sobre q menos 1. Então, em cima ficou menos a 1 sobre q menos 1. Para escrever de uma forma mais elegante, eu multiplico em cima e embaixo por menos 1. A soma dos termos de APG infinita, mais uma vez, o que é APG infinita? É aquela que tem razão entre 0 e 1, diminuindo cada vez mais APG, com o primeiro termo sendo positivo. Então, a fórmula da soma dos termos de APG infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vamos a um exemplo. Imaginando que eu queira somar os termos dessa APG, eu observo que ela não tem fim. Aí você vai dizer, não, professor, o fim é 0, porque está cada vez mais diminuindo. Pronto, é uma situação limite. Então, você já entendeu o porquê da palavra infinita. Porque vai diminuindo, 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 diminuindo infinitamente até tender a 0. Então, gente, quem é o primeiro termo dessa APG? Sim. Quem é a razão? A razão é 1 meio. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 1 meio. 5 vezes 1 meio dá 5 meios. 5 meios vezes 1 meio é 5 quartos. Ou você pode dividir o segundo pelo primeiro. Se você dividir 5 meios por 5, gente, vai dar 1 meio. Pode fazer e verificar. Ele quer a soma infinita dessa APG. Jogando na fórmula que acabamos de demonstrar, o primeiro termo é 5, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio. Eu tenho 1, tirei a metade, ficou a metade. Conserva o 5, multiplique pelo inverso. Então, gente, acredite. Se você somasse essa APG até o infinito, ela tenderia a uma soma 10. Gostei, viu, cara? O APG é infinita. Esses primeiros 20 minutos serviriam para fundamentar você na parte de APG. Eu peço muita atenção agora nos exercícios. Eu vou um pouco mais lento na resolução de exercícios de APG, que costuma causar muita dúvida nos alunos. Eu selecionei a dedo as questões. Então, vamos lá? Iniciamos com uma questão muito curiosa da UFRN. Gauss é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Aos 10 anos de idade, ele apresentou uma solução genial para somar os números inteiros de 1 a 100. A solução apresentada por Gauss foi 5.050. Você pode verificar isso fazendo a soma dos números de 1 a 100, utilizando a fórmula da soma dos termos de 1PA. Mas não é isso que a questão quer. Obtido multiplicando 101 por 50. Então, a ideia de Gauss foi o seguinte. Ele pegou o primeiro mais o último, viu que era 101, né? E fez isso 50 vezes. Realmente, o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo. 50 vezes, já que são sem números. Então, ele pegou 101, multiplicou por 50 e deu 5.050. Usando a ideia de Gauss agora, com inspiração, responda quanto valeria o produto. 1 vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16, vezes 32, vezes 64, vezes 128. Para fazer a questão, vamos lá. Gente, olhando para essa expressão, eu poderia escrever ela de um modo diferente. Eu poderia pegar o primeiro com o último, 1 vezes 128. Depois, eu poderia pegar o segundo com o penúltimo, 2 vezes 64. Depois, eu poderia pegar o terceiro com o antepenúltimo, 4 vezes 32. E, finalmente, 8 vezes 16. O detalhe é que 1 vezes 128 é 128. 2 vezes 64 é 128. 4 vezes 32 é 128. E 8 vezes 16 é 128. 128 multiplicado por ele mesmo. 4 vezes dá 128 a quarta. Que questão top. Letra D. Questão da UFRN. Brilhante. E a segunda questão vem lá da Universidade Federal, lá do sul do país. E eu quero muita atenção de vocês. Precisamos da aula do logaritmo, hein? Se o log de A é 1,7, o log de B é 2,2 e o log de C é 2,7. Você percebeu que esses logs formam uma PA? Sim, professor. Porque eu sempre estou somando 0,5. Então, preste atenção. 1,7, 2,2 e 2,7 formam uma PA. Log de A, log de B e log de C formam uma PA. Mas ele quer saber A, B e C vai formar o quê? Também uma PA? Ou uma PG? Bom, para a gente fazer a questão, vamos lá. Seja o log de A é 1,7, log de B é 2,2 e log de C é 2,7. Como sabemos, é uma PA de razão 0,5. Porque eu sempre estou somando 0,5 ao anterior. Então, eu posso dizer, sendo uma PA, que o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Lembra que a condição para a CPA é que a diferença entre o segundo e o primeiro é igual à diferença entre o terceiro e o segundo? Pois bem. Log de B menos log de A é igual a log de C menos log de B. Só que isso aqui me traz aquela segunda propriedade da aula de logaritmo, né? Logaritmo subtraindo é o log da diferença dos logaritmanos. Log de B sobre A é igual a log de C sobre B. Como aqui é log e aqui é log, eu chego a uma conclusão muito interessante. Segundo pelo primeiro é igual ao terceiro pelo segundo. Ou seja, B dividido por A é igual a C dividido por B. Então, isso caracteriza que a sequência ABC, por ter segundo dividido pelo primeiro igual ao terceiro dividido pelo segundo, isso é uma PG. Então, eu já sei que A, B e C formam uma PG. Mas qual é a razão dessa PG? Quanto é que vale B sobre A? Retornando a diferença que log de B menos log de A é 0,5, que é a razão, e usando a propriedade que eu já fiz, ó, log de B sobre A é 0,5. Galera, da definição de log, o logaritmano, que é o que está no meio, é igual à base elevada ao resultado. 10 elevado a 0,5. E como sabemos, 0,5 eu posso escrever 1 sobre 2, né? Isso aqui, gente, da nossa aula de radiciação, eu posso escrever como o denominador 2, como o índice da raiz e o 10 elevado a 1. Então, B sobre A é raiz de 10. Entenda, B sobre A é a razão da PG, ABC. Então, alternativa correta, letra B de bola, marque aí questão que precisa de atenção. E voltamos ao nosso querido Enem. Questãozinha que envolve um pouco de interpretação. Vamos comigo. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8 mil unidades de um determinado produto. Vá anotando aí. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual sempre do mesmo valor de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função do tempo? Começando com o tempo igual a 1, que é o primeiro ano. Muito bem, Carlos. De acordo com o enunciado, vamos à solução, né? De acordo com o enunciado, o número de unidades aumenta 50% a cada ano. Começando com 8 mil unidades no primeiro ano para T igual a 1. Então, eu vou fazer bem devagarinho. No tempo 1, gente, o meu P1, ou seja, produção no tempo 1 é 8 mil. No tempo 2, eu pego a produção anterior, que é 8 mil, e aumento 50%. Da aula de porcentagem, sabemos que é 100% mais 50%. Ou seja, a produção no ano 2 é 8 mil vezes 150%. Só que 150% eu posso escrever como 1,5, né? Beleza, então a produção no segundo ano é 8 mil vezes 1,5. Repetindo a mesma ideia para o ano 3, pego o ano anterior, que é 8 mil vezes 1,5, e multiplico por 1,5 de novo, porque teve o mesmo aumento de 50%. Então, no ano 3, eu teria 8 mil vezes 1,5 ao quadrado. Aí, olha o detalhe. Para o tempo 2, o expoente do 1,5 foi 1. Para o tempo 3, o expoente do 1,5 foi 2. E para o tempo T, o expoente do 1,5 será 1 a menos, né? Porque quando eu peguei 3, deu 2, quando eu peguei T, dá T menos 1. Pois é, gente. Então, essa é a produção no ano T. 8 mil, que multiplica 1,5 elevado a T menos 1. Você percebeu que isso já era um APG? Então, você já poderia usar do T no geral, né? AN é igual ao A1, primeiro T, multiplicado pela razão, que é o aumento de 50%, 1,5, elevado a N menos 1, T menos 1. Para evitar qualquer dúvida, eu preferi montar a função que, inclusive, eu já tinha feito isso naquelas aulinhas lá de exponencial. Lógico que você está me perguntando, ô, Carlos, e o termo geral da APG pode ser comparado a uma função exponencial? Sim. Assim como o termo geral de uma PA pode ser comparado a uma função polinomial do primeiro grau. Eita, que informação importante. Questão número 4, a melhor questão da nossa aula de hoje. Gente, eu sou muito apaixonado por essa questão. Questão lá de Londrina. Leia o texto a seguir. Segundo teorias demográficas, a população mundial cresceria em ritmo rápido comparada a uma progressão geométrica. Observe que 2, 4, 8, 16 é uma PG, porque eu sempre estou multiplicando por 2, né? E a produção mundial de alimentos cresceria em um ritmo lento comparada a uma PA. Observe que está sempre somando 1. Então, PA, produção de alimentos, corresponde a uma PA, né? Por coincidência. Muito bem, Carlos. Adaptado aí do educação ao alto. Suponha que PA, ou seja, a produção de alimentos, seja a sequência que representa a quantidade de alimentos em toneladas. Atenção, em toneladas. Produzidas no tempo. E que PG seja a sequência que representa o número de habitantes de uma determinada região nesse mesmo tempo. A partir dessas informações, assinala a alternativa que apresenta corretamente a divisão, a razão entre a quantidade de alimentos em quilograma, que é uma PA, e o número de habitantes, que é uma PG, para o tempo 10 anos. Tá aí as alternativas, vamos discutir a questão. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é, para um tempo 10 anos, quanto é que daria o total de alimentos? Então, pegando aí a PA, né? 1, 2, 3, 4, e lembrando que isso está em tonelada, tá, gente? No final, eu tenho que multiplicar por mil, né? Porque uma tonelada tem mil quilos. Então, pegando os números ainda em tonelada, e usando a fórmula da PG. Ainda lembra da fórmula da PG? Eu estou chamando a PA de B, para não ficar igual a PG com A, né? Então, eu chamei de BN, B1, mais N menos 1, vezes R. Então, o BN é o décimo termo. Décimo ano. B10 vai ser o primeiro, mais N menos 1, vezes a razão. O número de termos é 10. E a razão é 1, porque vai aumentando de 1 em 1, né? Então, substituindo, o B1 é 1. 10 menos 1 é 9, vezes 1, que é a razão. 10 toneladas. Então, obviamente, 10 toneladas em quilograma, multiplico por mil, dá 10 mil. Você talvez nem precisasse fazer o termo geral, porque se o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, é lógico que o décimo seria 10, só que está em tonelada. Multiplicando por mil, para transformar em quilograma, eu teria 10 mil quilogramas, que eu vou escrever como uma potência de 10, 10⁴ quilogramas. Vamos fazer, gente, o número de habitantes na PG. O termo geral da PG, você sabe, vimos hoje. AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. O primeiro termo da PG é 2. A razão é 2, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. O número de termos é 10. Então, o meu AN será A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. O meu décimo termo, o décimo ano, é o primeiro que multiplica a razão elevado a 10 menos 1. Então, o meu A10 vai ser, quem é o primeiro? 2. Quem é a razão? 2 elevado a 9. 2 vezes 2, a nona, conserva a base e soma. Então, eu tenho 2 elevado a 10 habitantes. Então, eu tenho 10⁴ toneladas de alimentos e tenho 2 elevado a 10 habitantes. A questão é o quê? Porque a divisão entre a quantidade de alimentos em quilogramas, que é 10⁴, e o número de habitantes no tempo de 10 anos, que é o meu 2⁰. A divisão é 10⁴ por 2⁰. Bom, nas alternativas não tem 10⁴ por 2⁰. E aqui é que está o pulo do gato da questão. Eu posso escrever 10⁴ como uma das propriedades da potenciação. 10⁴ é 2 vezes 5, concorda? Elevado a 4ª. Por que eu estou fazendo 2 vezes 5? Porque aqui embaixo eu estou vendo uma base 2. Seria interessante escrever na base 2 para ver se eu consigo cortar, né? Concorda que 10 é 2 vezes 5, né? Propriedade da potenciação. Quando algo multiplica o mesmo expoente, eu posso separar com os expoentes iguais aos dois termos. Então, isso aqui ficaria 2⁴ vezes 5⁴. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Você concorda que 2⁻, eu poderia escrever como 2⁴ vezes 2⁶? Sim. Conserva a base e soma. Eu fiz isso para cortar 2⁴ com 2⁴. Então, a resposta é 5⁴ dividido por 2⁶. Tem essa alternativa, né? Quilogramas por habitante, porque eu estou dividindo a produção em quilogramas pelo número de habitantes. Que questão massa, Carlos. Letra B. Fantástica. Questão número 5. Questão que exige muita atenção, viu? É uma questãozinha que a gente tem que comentar um detalhe sobre ela. Com a popularização das redes sociais, para um vídeo tornar-se notável ou viral em poucas horas, bastam alguns milhares de compartilhamento. Supondo que um vídeo tenha sido lançado na internet. E na primeira hora tenha 3.000 compartilhamentos. Em 3 horas, 12.000 compartilhamentos. E em 5 horas, 48.000 compartilhamentos. Então, na primeira hora, 3.000. Em 3 horas, 12.000. Em 5 horas, 48.000. Ele quer saber em 10 horas o número de compartilhamentos. Minha gente, para fazer a questão, observe uns detalhes interessantes. As horas, primeira hora, terceira hora, quinta hora, formam até a razão 2, né? E os compartilhamentos formam uma PG de razão 4. Por quê? Porque na primeira hora, tenho 3.000. Na segunda hora, ou seja, 3 horas depois, eu tenho 12.000. E na terceira vez, ou seja, com 5 horas, eu teria 48.000. Então, enquanto as horas, primeira hora, terceira hora e quinta hora formam a PA de razão 2, os compartilhamentos relativos a cada hora formam a PG de razão 4. Porque se você dividir 12.000 por 3 dá 4, 48.000 por 12 dá 4. A dificuldade da questão vem agora. Como se deseja o número de compartilhamentos? Na décima hora, teremos. Então, quando a gente olha as horas, décima hora é o número par, não está aqui, né? Então, se eu expandisse a PA das horas, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esse 10 aqui, teoricamente, não existe. Então, olha a jogada que eu vou fazer. O 1 é o A1, o 3 é o segundo termo, o 5 é o terceiro termo, o 7 é o quarto termo, o 9 é o quinto termo, o 11 seria o sexto. Como o 10 está entre 9 e 11, por incrível que pareça, eu vou criar um termo fictício A5,5. Não entendi, professor. É porque, gente, nessa PA não existe esse 10. Esse 10 seria um termo entre o 5 e o 6. E eu chamei de A5,5. E eu posso fazer isso? Posso. Ele quer saber, gente, o seguinte. Se eu pegar o A5,5, que é a PA, e jogar agora para os compartilhamentos, eu teria que ter o termo 5,5. A PG dos compartilhamentos tem primeiro termo 3.000, razão 4. Qual seria o termo 5,5 na PG? Vamos discutir, né, gente? 3.000, 12.000, 48.000. Primeiro, segundo e terceiro. Qual seria o A5,5? Usando a fórmula, o A5,5 seria o A1 multiplicado pela razão elevado a diferença dos índices. 5,5 menos 1. Botei aqui 5,5 menos 1. Então, o A5,5 seria 3.000, que é o primeiro, multiplicado pela razão, que é 4, elevado à diferença dos termos 4,5. Aí, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. 4 elevado a 4,5, eu posso escrever como 4 elevado a 4 vezes 4 elevado a 0,5. Continuamos. 3.000, 4 elevado a 4 é 256. 4 elevado a 1 sobre 2, esse 2 passa como índice da raiz, é a raiz de 4. Então, o meu A5,5 seria 3.000, 4 elevado a 4 é 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, 256, vezes 2. Multiplicou tudo? 1.536.000 compartilhamentos. Carlo, que questão difícil. Cuidado com o detalhe de usar o 5,5, porque a minha PA das horas não tinha 10. Tinha o 9, 9ª hora, que era o A5, e o A6, que era 11. Então, 10 estaria no 5,5. Aí, eu trabalho com esse índice aí. Bem curiosa a questão, Carlo, não conhecia. E agora, vamos de Enem, que eu adaptei para você. A nossa sexta questão diz o seguinte. O abandono escolar no ensino médio é um dos principais problemas da educação no Brasil. Reduzir as taxas de abandono tem sido uma tarefa que exige persistência e ações continuadas dos organismos responsáveis pela educação no país. O gráfico apresentado a seguir mostra as taxas percentuais de abandono no ensino médio para todo o país, no período que vai de 2007 até 2010. Vamos observar, gente? O gráfico que em 2007 dá 13,2 e em 2010 dá 10,3, em que se persegue uma queda a partir de 2008. Muito bem. Com o objetivo de reduzir de forma mais acentuada a evasão escolar, são investidos mais recursos e intensificadas ações para chegar a uma taxa em torno de 5,2% ao final do ano de 2013. Então, ele quer diminuir a taxa que em 2010 é de 10,3, para 5,2% em 2013. Muito bem. Qual a taxa de redução anual que deve ser obtida para que se chegue ao patamar desejado para o final de 2013? Ele dá algumas informações que aparentemente a gente não entende, né? A gente vai ter que discutir isso. X é 0,5, X³ é 0,125. E por aí vai. Está aqui as alternativas. Galera, para resolver a questão, vamos com muita calma. Vamos olhar o último ano do gráfico, que é 2010. Em 2010, nós temos 10,3. E ele quer reduzir para 5,2% em 2013. Então, vamos lá, né, cara? Como é que a gente vai fazer? Então, o meu A1 é 10,3%. E atenção agora, tá? 2013 não é o A13. Aliás, não é o A3. Vamos com calma. A1 é 2010. 2011 é A2, 2012 é A3, 2013 é o A4. Fiz nos dedos para você ver. Primeiro termo, 10,3. Último termo, 5,2. O número de termos é 4. 2010, 2011, 2012, 2013. Vamos achar a razão. A expressão do termo geral da PG, que é uma diminuição sempre por igual em porcentagem, é uma multiplicação. É um exponencial, né? O meu A4 é 5,2%. O meu A1 é 10,3%. Razão elevada à diferença dos tetos. 4 menos 1, 3. Se eu dividir 5,2 por 10,3, tirando porcentagem, isso dá aproximadamente 0,51. Eu quero que você agora dê uma olhada na tabela. Qual é o número que na tabela ao cubo dá aproximadamente 0,51? 0,8. Então, conclusão. Esse Q aqui, que faz o papel do X, é 0,8. Que é aproximadamente 0,80, que por sua vez é 80%. E olha o detalhe das nossas aulas de exponencial. Como se está multiplicando por 80%, isso quer dizer o quê, gente? Se eu multiplico por 80%, que é o quê? Isso significa dizer que eu estou reduzindo 20%. Letra B de bola. Está aí, cara. Gostei, viu, da questão? Um abraço para Belém do Pará. Nossa, sol brilhando aí em terras paraense. Questão número 7, parecidíssima com a questão anterior. Tem novidade nessa questão? Vamos discutir. A população de Marlinha Azul, em 2015, foi reduzida a 20% da existente há 50 anos, em 1965. Então, hoje, gente, 2015, ela tem só 20%. Não é em 20%, é a 20%. Hoje, ela é só 20% do que tinha em 1965. Considerando que foi constante a razão anual, ou seja, a razão entre a população do Iona do ano anterior, caracterizando um exponencial ou, como queira, uma progressão geométrica. Com que essa população decresceu durante esse período, conclui-se que a população de Marlinha Azul, ao final dos primeiros 25 anos, ou seja, em 1990, ficou reduzida aproximadamente quando? Galera, se em 50 anos ela ficou com 20%, em 25, será que é 40? Não. Cuidado com essas questões que envolvem exponencial IPG. Então, quantos por cento ela teria nos 25 primeiros anos? Tá. Então, para fazer a questão, vamos com calma. Como a razão, ou seja, a divisão da população em um ano pelo anterior é sempre a mesma, teremos um IPG, ou um exponencial, né? Dentro de certos limites do domínio da função. E razão que? Pelo enunciado, gente, no ano de 1965, seria o A1. E o detalhe que eu queria frisar para vocês, André, é que o ano de 2015 não é o A50. Porque, veja, começando em 1965 e terminando em 2015, a diferença deles dá 50. Só que eu tenho que somar um a mais, porque eu estou incluindo o ano inicial. Então, você sempre faz assim. P-A ou P-G. Se começou no ano e terminou em outro, se você quer saber o número de termos, você faz a diferença e soma 1, tá? Por exemplo, de 1 para 3 não é só 2. De 1 para 3 é 3. 3 menos 1, 2, mais 1. Sempre somando 1. Então, deixe de modo, o A1 é 100%, que é o que tem em 1965, e o A51, né? 50 anos depois, com 41º termo. É 20%. O número de termos, então, seria 51. Usando a fórmula da P-G, do termo geral, o A51 é igual ao primeiro vezes a razão elevada a 51 menos 1. O A51 é 20%. O A1 é 100% e a razão elevada a 50. Dividindo 20 por 100 e cortando a porcentagem, Q elevado a 50 é igual a 1 sobre 5. Das nossas aulas de potenciação, a gente aprendeu que se você quiser o Q, você eleva o inverso dos dois lados. Lembra? Elevando os dois lados ao inverso, corta 50 por 50, fica Q. E aqui fica 1 quinto elevado a 1 sobre 50. Guarde essa informação. Lembra que a gente fazia isso muito lá em exponencial? Fazia mesmo. Vamos agora usar essa informação para a segunda parte da questão. 25 anos depois, gente, em 1990, a diferença deles dá 25 anos, mais 1, 26. Então, quem seria o meu A26, que já é o que ele quer? O meu A26 é o primeiro vezes Q elevado a 26 menos 1, o número de termos menos 1. O A1 é 100%. A minha razão já calculei. É 1 quinto elevado a 1 sobre 50. É elevado a 25, né? Porque a razão fica elevada a 25. Então, aqui ficou 100%. Aqui vai ficar 1 quinto elevado. 1 sobre 50 vezes 25 dá 25 sobre 50. Então, o meu A26 é 100% vezes 1 quinto elevado a 1 meio. Isso aqui eu posso descrever, gente, como raiz quadrada da divisão 1 por 5, que é 0,20. Porque elevado a 1 meio, eu fazia a raiz quadrada. Então, 100% vezes a raiz de 0,20. Mas aí eu vou usar um pouco de bom senso. A raiz de 0,16 é 0,4. A raiz de 0,25 é 0,5. Então, 0,20 dentro de uma certa aproximação é aproximadamente 0,45. Você pode até testar aí. Nunca esqueça, gente, de fazer essas aproximações, porque a raiz de 16 é 4. A raiz de 0,16 é 0,4. A raiz de 25 é 5. A raiz de 0,25 é 0,5. Como é 0,20, dá aproximadamente 0,45. Então, isso significa dizer que o meu A26 é 100% vezes 0,45. Isso me dá 45%. Portanto, gente, depois de 25 anos, a população do Marlin estaria em 45%. Seria a letra D de dado. No entanto, temos uma solução muito rápida para você, que é a que eu quero que você adote a partir de agora. Não é por acaso, que 25 anos é a metade do tempo. Então, eu posso usar uma das propriedades. Lembra lá da PG? Olha a nossa teoria. O termo médio de um PG, o número ímpar de termos, ela tem número ímpar porque são 51 anos, né? E o termo do meio é o 26º. Porque do 26º até o 1º são 25, do 26º até o 41º também são 25. Então, 26 é o termo do meio. Então, a propriedade me diz, gente, que o A26 vezes o A26 é o A1 vezes o A51, né? Lembra que 26 com 26 dá 52. 1 com 51 dá 52 também. Então, A26 ao quadrado é A1 vezes A51. Mas você podia fazer direto, né, gente? O termo médio é a média geométrica entre o primeiro e o último. Quem é o primeiro? O 100%. Quem é o último? O 20%. O 100% é 1. O 20% é 0,2. Então, o meu A26, que é o termo médio, é a raiz de 0,20. Viu que a gente já tinha encontrado isso agora há pouco? Raiz de 0,20, pelos motivos explicados agora há pouco, é 0,45. E 0,45 é 45%. A questão pode ser resolvida em uma só tela. Vá por essa solução, ok? Confirmou 45%. Vamos agora começar uma série de questões envolvendo fractais. Eu peço muita atenção sua agora. Considera as figuras abaixo. Nível 1, eu estou vendo 3 quadrados. Nível 2, 9 quadrados. E nível 3, 27 quadrados. Esses cinzinhas, tá bom? A sequência das figuras ilustra 3 passos da construção de um fractal, que é um padrão de repetição cada vez menor, mas segue uma lógica visual. Utilizando-se como ponto de partida, um triminol. Que danado é isso? O nível 1, como vocês viram, é constituído de uma peça formada por 3 quadrados de 1 cm de lado cada, justapostos em forma de L. No segundo passo, eu substituo cada quadrado do fractal de nível 1 por um outro triminol, que tem os comprimentos dos lados de seus quadrados adequadamente ajustados à situação. De forma a se obter o fractal de nível 2. Estou só voltando, né, gente? Você veja que o primeiro nível tem um quadrado de lado 1, né? Ele tem 3 quadrados. Aí, o que é que ele fez no nível 2? Ele pegou um desses quadrados e repetiu o mesmo padrão aqui, aqui, ó. Ele transformou esse quadrado em 3 aqui, né? E aqui, esse aqui também em 3, esse outro aqui em 3. E observe que no nível 3 ele faz a mesma coisa. Ele pega o quadrado de cima, transforma em 3, esse aqui transforma em 3. E assim sucessivamente. É o que ele vai dizer agora. No terceiro passo, obtém-se a partir do fractal de nível 2, também substituindo-se cada um de seus quadrados por um triminol com os lados de seus quadrados ajustados. O fractal de nível 3. E o processo continua dessa forma indefinidamente. Obtendo-se os fractais de nível 1, 2, 3. Muito bem, cara. Uma vez que N representa o nível do fractal, qual é a área do fractal de nível N? Ou seja, um nível lá na frente. O primeiro são 3 quadrados, o outro são 9, depois 27 e aí vai-se embora. Ele é uma questão literal, questão de altíssima probabilidade de cair. Vamos devagar. Todas as questões envolvendo fractais, padrão de repetição, é PG. Ou, que notícia maravilhosa, eita, fractal PG. Anota aí, PG. Vai ter outras. Vamos começar, gente. Devemos observar que as áreas das figuras são multiplicadas por 3 quartos a cada nível. Não entendi. Gente, aqui eu tenho uma certa área. Como eu pego esse quadrado que tem... Você viu que eu peguei esse quadrado e dividi em 4. Por que eu tenho certeza que é dividido em 4? Porque eu tirei 1. Se eu tiro 1, eu posso imaginar que esse quadrado inicial dividido em 4 quadrados iguais, eu estou tirando 1. Se de 4 eu tiro 1, eu fico com 3. Então, a minha razão é 3 quartos. Atenção, de novo. Eu tenho um quadrado dividido em 4 quadrados. No próximo passo, ficou só 3. Então, isso equivale a multiplicar por 3 quartos. É simples de você entender. O final é 3 e o inicial é 4. Divida 3 por 4. Está aqui, 3 quartos. Ah, entendi. Porque se de 4 você tirou 1, ficou 3, você está multiplicando por 3 quartos. Ou, mais simples, divida 3 por 4, que é a razão. Sempre vai ser assim. Muito bem, cara. Entendi. Então, sempre eu vou estar tirando 1 de 4, ficando 3. Então, isso quer dizer que em cada nível eu multiplico a área por 3 quartos. Entendi. Porque de 4 fica 3, é multiplicar por 3 quartos. Ok, cara. Entendi. No primeiro nível, eu tenho 3 quadrados de lado 1 cada. Qual é a área total? 3 centímetros quadrados. Não entendi. Cada quadrado tem lado 1. 1 ao quadrado é 1. Vezes 3, porque a área de 1 quadrado é 1. É lado ao quadrado, lembra? Então, a área 1 é 3 centímetros quadrados. Para achar a área 2, lembra que a razão é 3 quartos? Ah, de graça. Porque, olha, a primeira figurinha tem 3 centímetros quadrados de área. Cada quadrado tem lado 1. 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. A razão vai me permitir achar as áreas posteriores. Ah, então, para achar uma área n qualquer, é só usar o termo geral. Primeiro, que multiplica a razão elevada a n menos 1. E já terminou a questão, viu, gente? O primeiro é 3, a razão é 3 quartos, é elevada a n menos 1. Observe que tem essa alternativa, né? Letra D. Mas, Carlos, como fica fácil, né? Fica mais uma de fractal. Observe, gente, que é praticamente a mesma ideia. Gente, repito. Questões que caem demais em Enem. Vamos à 9. Uma escultura de chapa de aço com espessura desprezível foi feita utilizando-se inicialmente uma chapa quadrada de 1 metro de lado, apoiada por um dos seus vértices sobre um tubo cilíndrico. A partir desse quadrado, a escultura foi surgindo nas seguintes etapas. Em cada um dos três vértices livres do quadrado, foi construído um quadrado com a metade do lado do quadrado anterior. E repete o processo. Em cada um dos vértices livres dos quadrados construídos na etapa anterior, eu construí quadrados com a metade do lado anterior, porque 1 quarto é a metade de 1 meio. E esse processo é sucessivo, né? Muito bem, Carlos. Está aí a figurinha, né, gente? Primeiro quadrado, de cada vértice dele... Ó, atenção. Primeiro quadrado, de cada vértice dele, construo três quadrados com a metade do lado dele. E de cada um desses quadrados recém-construídos, eu construo mais três com a metade do lado dele. E de cada quadrado assim construído, eu construo mais três com a metade do lado dele. Percebeu que é um fractal? Então, considerando que a escultura ficou pronta, completado sete etapas, é correto afirmar que a soma das áreas dos quadrados da sétima etapa é... Vamos bem devagarinho, gente. A partir do quadrado de lado 1, teremos as seguintes etapas. Observe que a primeira etapa é quando você constrói os três primeiros quadrados. Então, a primeira etapa tem três quadrados de lado, metade do quadrado inicial. O quadrado inicial tem lado 1. Ó, esse quadrado, esse e esse aqui é a primeira etapa. São três quadrados com lado a metade dele. Como o lado dele é 1, a metade é 1 meio. Como a área de um quadrado é o lado dele ao quadrado, como são três, eu tenho três vezes 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto, vezes três. A área da primeira etapa, formada pelos três quadrados de lado meio, é 3 quartos metros quadrados. A segunda etapa, gente, de cada um desses três quadrados, eu construo mais três. Então, a segunda etapa vai me dar nove quadrados. Vamos ver se é verdade? Ó, os três quadrados da primeira etapa, vamos ver se desse quadrado sai em três. 1, 2, 3. Desse aqui, 1, 2, 3, já faz 6. E desse aqui, 1, 2, 3. São nove quadrados. Com que lado? A metade do anterior, 1 quarto. Então, o meu, a 2, o segundo termo da etapa 2, é nove quadrados que multiplica 1 quarto ao quadrado. 1 quarto ao quadrado é 1 sobre 16, vezes 9, 9 sobre 16. E a etapa 3, quantos quadrados serão? Se de cada um dos novos quadrados nascem 3, eu acho que são 27 quadrados. Com que lado cada um? A metade de 1 quarto. Quadrado anterior. Então, eu tenho 27 quadrados de lado 1 sobre 8. Então, o meu, a 3, é 27, que multiplica 1 oitava quadrado. 1 oitava quadrado é 1 sobre 64, vezes 27, 27 sobre 64. Então, a pergunta é, será que é um APG? A gente já viu que toda vida que tem fractal, sim, porque é um padrão de repetição. Então, a sequência 3 quartos, 9 sobre 16 e 27 sobre 64, é a área da primeira etapa, a área da segunda etapa e a área da terceira etapa é 1 APG? Sim. Eu já sei que é, mas você pode verificar. Como é que você pode verificar? Divida 9 sobre 16 por 3 quartos e veja se é igual à divisão do terceiro pelo segundo. 27 sobre 64 por 9 sobre 16. Se você fizer, dá 3 quartos. Eu garanto. Então, eu concluo que essa é minha razão. Sim, porque a razão é o segundo pelo primeiro, que é igual ao terceiro pelo segundo. Quando você fizer, dá 3 quartos. Vou deixar como exercício. Então, APG tem razão. 3 quartos. E o primeiro termo, 3 quartos. Coincidentemente, né? E aí, gente? O enunciado deseja a soma das áreas dos quadrados da sétima etapa. Então, o meu é a 7, porque cada etapa é a área dos quadrados, a soma das áreas dos quadrados. Então, o meu é a 7 é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevada a 7 menos 1. O primeiro termo é 3 quartos. A razão é 3 quartos, coincidentemente, elevada a 6. E aqui, gente, eu posso usar a propriedade das potenciações. Conserva a base e soma os expoentes. 3 quartos elevada a 7. Questão belíssima. Tá bom? E vamos agora a uma questão que é muito interessante. Questão que, quando aparece, cai do mesmo jeito. Você não tem como errar. Um químico está tentando produzir um detergente econômico, utilizando sabão concentrado líquido e água. Veja que todas as questões são contextualizadas. Ele tem 12 litros de sabão concentrado líquido e retira 4 litros desse volume e substitui por água. Então, dos 12 litros de sabão, se eu tirei 4 e botei água, eu só vou ficar com 8 litros de sabão. Em seguida, retira 4 litros da mistura obtida e substitui por água novamente. O processo é de repetição. PG, né? Efetuando essa operação por 6 vezes consecutivas. Quantos litros de sabão concentrado líquido, aproximadamente, vão sobrar na mistura? Gente, a quantidade de detergente inicial, não tem dúvida, é 12 litros. A cada processo, eu retiro 4 litros, ou seja, 1 terço. Atenção, olha esse detalhe. Como eu tiro 4 de 12, eu estou tirando 1 terço. Quanto é que fica? 2 terços da quantidade anterior. Professor, eu não entendi por que eu tiro 1 terço. Porque se você tinha 12 e tirou 4, você tirou 1 terço. Então, você vai ficar com 2 terços. Ou de um modo mais simples. Eu tinha 12, tirei 4, vou ficar com 8. Então, eu começo com 12, fiquei com 8. Então, eu fiquei com 2 terços. 8 sobre 12. Divida aí 8 por 12. Simplifique. 2 terços. Parabéns. Então, na realidade, eu sempre vou estar multiplicando por 2 terços. Lembra da questão anterior dos quadrados? Eu tinha 4, ficou 3. A razão ficou 3 quartos. Aqui, eu tenho 12 litros de detergente. Quando eu tirei 4, ficou 8. A minha razão é 8 sobre 12. Simplifique. 2 terços. Entendi, professor. Entendi. Como o processo se repete 6 vezes, eu quero o A7. Não entendi. Não era o A6, não? Não, gente. Porque se eu repetir 6 vezes, a primeira repetição é quando eu vou do primeiro para o segundo. Ei, eu não acho. É mesmo. Então, o meu A7 é o sétimo termo, mas é a sexta repetição. Primeira do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, quarto para o quinto, quinto para o sexto e sexto para o sétimo. Seis vezes. Bom, o meu A1 é 12, a minha razão é 2 terços. Você entendeu por que a razão é 2 terços? Eu vou dizer de novo. Comecei com 12, fiquei com 8. Então, qual é a minha razão? O que eu fiquei pelo que eu tinha? 8 sobre 12. Show. O meu primeiro termo é 12, que é a quantidade de sabão inicial. Repetindo o processo seis vezes, eu chego até a sétima etapa. Dois terços elevado a seis. A diferença é 7 menos 1 aqui. Doze vezes. Dois à sexta é 64. Três à sexta faz aí 729. Multiplicando 12 por 64 é 7,68. Isso me dá aproximadamente, gente, a divisão 1,05 litros. Alternativa A. Ei, questão top, viu? Questão número 11, obra-prima. Essa é a questão 11. O que diz a questão 11? A figura ilustre abre a genealógica de uma pessoa composta pelos pais, 4 avós, 8 bisavós e assim por diante. Aqui está você. A primeira geração é seu pai e sua mãe. A segunda geração é os pais de seu pai e os pais de sua mãe. Então, são 4 pessoas. Depois 8 e por aí vai. Considerando-se 15 gerações de antepassados, pode-se estimar o número de ancestrais dessa pessoa. Vamos à solução, né? Ele quer saber exatamente quantos ancestrais eu teria. Está aí as alternativas. Então, vamos à solução. Teremos em cada geração o seguinte número de antepassados. A primeira é seu pai e sua mãe, que é 2. A segunda são os pais de seu pai e sua mãe, que é 2 vezes 2, 4. E a terceira é os pais dos seus avós, que é 8. 4 vezes 2, 8. Ou seja, é um APG que começa com 2, depois vai para 2 ao quadrado, que é 4, depois vai para 8, que é 2 ao cubo, até a geração 15, que é 2 à quinta. 2 à décima quinta. Olha que interessante. Geração 1 é 2. Geração 2 é 2 ao quadrado. Geração 3 é 2 ao cubo. E a geração 15 é 2 elevado à décima quinta. Então, eu tenho um APG de 15 termos, onde o primeiro termo é 2. A razão é 2, porque eu estou multiplicando por 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, por aí vai. O número de termos é 15, que são 15 gerações. E o meu último termo, olha que interessante, é 2 elevado a 15. De fato, na décima quinta geração, eu terei 2 elevado a 15 pessoas. Qual é o detalhe? Cara, eu não entendo por que é soma. Gente, a questão pediu a quantidade de ancestrais que você tem nas 15 gerações. 2 da primeira, mais 4 na segunda, mais 8 na terceira, até 2 à décima quinta, na última geração, que é a décima quinta. Você entendeu o que é soma, né? Porque eu vou somando as quantidades em cada etapa. O meu A1 é 2, que são meu pai e minha mãe. Q elevado a N é a última etapa, que é 2 elevado a 15, menos 1, dividido por 2, menos 1. 2 menos 1 é 1, gente. Terminou a questão. Então, eu não preciso mais fazer a conta por causa das alternativas. A soma é 2, que multiplica 2 elevado a 15, menos 1. Nós temos essa alternativa aí, cara? Letra E, questão muito, mas muito interessante mesmo. Vamos à sequência, né? Vamos à questão número 12. Interpretação boa essa daí. O vazamento dos dutos de uma plataforma de perfuração de petróleo provocou no mar uma mancha de óleo, em forma circular, cujo diâmetro no primeiro dia atingiu 2 metros. Você me permite já adiantar que se o diâmetro é 2 metros, o raio é 1 metro, no primeiro dia. Os técnicos só conseguiram tomar a providência após um mês, tendo por dia o raio da mancha aumentando 1 quinto do aumento verificado no dia anterior. No final do décimo dia, após o início do processo, o primeiro dia começou com o raio 1 metro, que é a metade do diâmetro, e nos dias posteriores sempre foi aumentando 1 quinto do que eu tinha anteriormente. Qual era a medida em metros do raio da mancha no final do décimo dia? Foi dada a fórmula da soma dos termos de um apg. Essa fórmula está um pouco diferente do que a gente apresentou. Ele apenas invertiu o numerador e o denominador. Percebeu que a fórmula original é a 1 que multiplica o que elevado a n menos 1 sobre q menos 1? Ele multiplicou por menos 1 porque vai ficar, por incrível que pareça, mais fácil a solução. Foi dada a fórmula e ele quer saber qual vai ser, ao final do décimo dia, o raio da mancha. Bom, vamos à solução da questão com muito cuidado, observando a história do padrão. No primeiro dia, o raio da mancha aumentou de 1 metro. Na realidade, não existia mancha anteriormente. Então, no primeiro dia, nasce a pg, o raio a 1 metro. No segundo dia, ele vai aumentar 1 quinto do aumento verificado no dia anterior. Neste caso, 1 quinto de 1. Então, veja, começou com 1 metro e a questão diz que ele aumenta 1 quinto do que eu tinha no dia anterior. Então, ele vai aumentar 1 quinto de 1. Então, vai aumentar 1 quinto de metros do primeiro para o segundo dia. No terceiro dia, o aumento verificado é 1 quinto do dia anterior. Do que aumentou no dia anterior, ela aumenta 1 quinto do dia anterior. Ou seja, 1 quinto de 1 quinto. Vai aumentar 1 sobre 25. Deste modo, o tamanho da mancha dia após dia é. Então, vamos com calma. Primeiro dia é 1. Vamos lá. O segundo dia, ele aumenta 1 quinto do anterior. 1 quinto de 1. Terceiro dia, ele aumenta 1 quinto do que eu tinha anteriormente. 1 sobre 25. Ah, então, peraí. Se no segundo dia aumentou 1 quinto, no terceiro dia, ele vai aumentar 1 quinto de 1 quinto. 1 sobre 25. No quarto dia, ele vai aumentar 1 quinto de 1 sobre 25. 1 sobre 125. Então, veja. Primeiro dia é 1. Segundo dia é 1 mais 1 quinto do dia anterior. Terceiro dia, 1 quinto do aumento do dia anterior. Viu, gente? Terceiro dia, 1 quinto de 1 quinto. Quarto dia, 1 quinto de 1 quinto. Muito bem, cara. Então, o décimo dia será 1 mais 1 quinto, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 125, mais... Não sei quanto é que vai ser. Então, o que é que você tem que perceber, gente? O décimo dia vai ser a soma dos termos de 1 pg, que começa com 1 mais 1 quinto, mais 1 sobre 125, mais 1 sobre 125, porque eu sempre aumento 1 quinto de 1 quinto. Entendi. Então, eu tenho a soma dos termos de 1 pg, que o primeiro termo é 1, e a razão é 1 quinto. Ah, já sei. Vou usar a soma dos termos de 1 pg infinita. Cuidado. Ela não é infinita. Cuidado. Ela termina no décimo dia. Atenção, você só pode usar aquela fórmula A1 sobre 1 menos Q se ele falar indefinidamente, sucessivamente. Ele quer até o décimo dia. Então, cuidado. Então, qual seria o raio no décimo dia? O A1 é 1. 1 menos a fórmula que foi dada. A razão é 1 quinto, porque vai sempre aumentando 1 quinto, né? Ao dia anterior, elevado a 10, dividido por 1 menos 1 quinto. Galera, precisamos fazer isso aqui bem devagar. Tá certo? Esse 1 aqui não vai contar, então vai ficar 1 menos 1 quinto elevado a 10. Aqui embaixo, gente, 1 menos 1 quinto, se eu tirar o mínimo, 5 dividido por 1 é 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 1 é 1, dá 4 quintos. Aqui em cima vai ficar 1 elevado a 10 é 1 e 5 elevado a 10 é 5 elevado a 10, dividido por 4 quintos. Eu não vou fazer 5 a décima, não. Olhe para as alternativas. Então, vamos repetir isso aqui e ver como é que a gente vai fazer. Repetindo, né, gente? Vou tirar o mínimo aqui. 5 sobre 10 é o mínimo. 5 sobre 10 por 1 é 5 sobre 10 vezes 1, dá 5 sobre 10. 5 sobre 10 dividido por 5 sobre 10 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, em cima fica 5 elevado a 10 menos 1 sobre 5 a décima e embaixo 4 quintos. O que é que eu vou fazer? Vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso. O inverso disso é 5 quartos, que multiplica 5 elevado a 10 menos 1 por 5 a décima. Gente, aqui, atenção. Olha o que eu vou fazer aqui. Preste atenção. Eu vou cortar esse 5 com 5 do 5 a décima. De novo. Vou cortar esse 5 com 5 do 5 a décima. Então, fica 5 a 9 aqui embaixo. Então, a resposta. Esse 5 cortou, né? 5 a décima menos 1 dividido por 4 vezes 5 a 9, letra D. Percebeu, né, gente? Que o décimo dia é a soma dos termos de 1 PG. Começou com 1, aumenta 1 quinto do dia anterior. Depois 1 sobre 25, que é 1 quinto de 1 quinto. Depois 1 sobre 125, que é 1 quinto de 1 sobre 25. Por isso que é uma questão de soma de PG. Tá aí, cara? Gostei. Vamos entrar agora, gente, em mais uma de fractal. Questão 13. O fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, conforme já vimos, né? Cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Em muitos casos, o fractal é gerado pela repetição infinita de um padrão. A figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, inicia-se com uma faixa de comprimento M na primeira linha. Para se obter na segunda linha, uma faixa de comprimento M é dividida em 3 partes iguais, suprimindo-se à parte do meio. Procede-se dessa maneira, sucessivamente, até o infinito. Como a gente já viu em 3 questões anteriores, inclusive a do detergente, gente, se eu retiro algo, o que eu fico é um valor menor. Então, isso me permite achar a razão. Então, veja, eu tenho uma faixa M que eu posso formar de 3 partes. E aí, eu tirei uma das 3. Lembra lá da questão do fractal que eu tinha 4 quadrados, tirei 1 e ficou 3? Aqui eu tenho 3, porque eu posso imaginar que esse M é 3 partes. Tirei 1 e ficou 2. Então, você já sabe quanto é a razão, né? 2 terços. É, porque se eu tinha 3, tirei 1 e ficou 2. A razão é 2 terços. Parabéns! E esse processo repete-se indefinidamente até o infinito. Se partindo de uma faixa de comprimento M, esse procedimento infinitas vezes, repetido, qual é a soma das medidas de comprimento? Questão de soma da PG. Então, para fazer, gente, tenho que lembrar que é uma PG infinita. Por quê? Porque eu repito o processo indefinidamente. E a razão está entre 0 e 1. Sim, a razão é 2 terços. Por que 2 terços, professor? Porque se eu tinha 3 partes e tirei 1 das 3, a minha razão é 2 terços. O meu A1 é M, o meu A2 é 2 terços de M. Porque eu tirei 1 parte de M, ficou 2 terços de M. Se eu dividir, dá 2 terços, mas a gente já sabe de uma maneira mais direta. Fórmula da soma de uma PG infinita, porque vai até o infinito. Na questão da anterior do raio, como era até o décimo, eu não poderia usar a fórmula. Tinha que usar a fórmula da PG original, digamos assim. Essa aqui é a original quando tendo ao infinito. A1 é M, o comprimento da primeira faixa. A razão é 2 terços, né? Cortei M com M, é o dividir, viu, gente? 1 menos 2 terços. Se eu tenho um inteiro e tiro 2 terços, fica 1 terço, né? Conservo o numerador e multiplico pelo inverso de 1 terço. 3 sobre 1. Soma geral de todas as faixas. 3 vezes o comprimento da faixa original. 3M. Está aí uma questão belíssima. Letra A. Questão 14. Paraíba. Festa lá em Campina Grande. O pessoal do Rio de Janeiro trouxe essa questão. Vamos à questão 14. Uma de nossas mais tradicionais festas juninas é realizada no momento em Campina Grande, na Paraíba. Nessa festa, dança-se a quadrilha, eita, rocha-forró, a lavandua na ria, na qual os pares, para formarem o carapol, partem em filas puxadas pelo líder, seguindo semicircunferência no sentido anti-horário. A primeira semicircunferência é formada com 20 metros de raio. A segunda com raio igual a 2 terços da primeira. Pronto, já é uma razão. 2 terços é a razão, porque é 2 terços da anterior, né? É a quinta vez que a gente vê isso. E a terceira com raio igual a 2 terços da segunda, igualzinha a do óleo também, que era um quinto. Da anterior, né? E assim sucessivamente. Ao final, quantos metros serão percorridos pelo líder durante o movimento do carapol? Suposto que isso aconteça indefinidamente, né? Posso usar a fórmula da PG infinita, porque a razão é entre 0 e 1. Para fazer a questão, está aí, ó. O primeiro carapol formou aqui. O segundo, que é BC, é 2 terços. O terceiro é 2 terços do anterior. E o quarto é 2 terços do anterior. Muito bem. Os comprimentos das semicircunferências constituem a PG infinita. O detalhe, gente, é que ele quer o comprimento total e não raios. O comprimento de um semicirculo da nossa aula de geometria. O comprimento de um círculo todo é 2π rai ou Cátio Piri, 2πr. Como é uma semicircunferência, gente, o comprimento é πr, 2πr dividido por 2 a metade. Então, o primeiro termo, ou seja, a primeira distância percorrida é uma semicircunferência de raios 20. π vezes 20, 20π. O segundo termo é 2 terços do anterior. 2 terços de 20π. 2 terços de 20π dá 40π sobre 3. Então, a razão, evidentemente, nem precisava fazer isso. De cara, você já sabe que a razão é 2 terços. Porque você tinha um valor 2 e multiplicou por 2 terços, né? Está aí, mas eu fiz, se você quiser, a razão é 2 terços. Então, o primeiro termo é o comprimento que foi percorrido, 20π, e a razão é 2 terços. Muito bem, cara. Feito isso, a soma dos termos de um PG infinito é o comprimento do caracol. A1 dividido por 1 menos a razão. A1 é 20π por 1 menos 2 terços. Como a gente já viu na questão anterior, 1 menos 2 terços dá 1 terço. Se eu tenho inteiro e tiro 2 terços, dá 1 terço. Concebo o numerador e multiplico pelo inverso. 20π vezes 3, 60π metros. Carlos, eu fiquei com uma dúvida. Você disse que eu poderia fazer direto 2 terços. Posso pelo seguinte, gente. Porque há uma proporcionalidade entre raio e comprimento. Então, o que acontece com o raio, acontece com o comprimento. Então, se eu multipliquei o raio por 2 terços, a distância também é multiplicada por 2 terços, porque são diretamente proporcionais. Ok? Observe que isso é um pouco diferente na próxima questão. Questão número 15, questão realmente bem curiosa, que vai, mais uma vez, trabalhar com PG infinita. No piso do hall de entrada de um choque, foi desenhado um quadrado Q1 de 10 metros de lado, na qual está inscrito um segundo quadrado Q2 obtido da união dos pontos médios dos lados do quadrado anterior. E eu vou fazendo isso sucessivamente. Primeiro quadrado, eu construo um segundo a partir dos pontos médios. Terceiro quadrado, construo esse terceiro quadrado dentro do segundo a partir dos pontos médios. infinitamente. Está aí a figura, né? Primeiro quadrado, ABCD. Segundo quadrado nos pontos médios de ABCD. Terceiro quadrado nos pontos médios do segundo. Quarto quadrado nos pontos médios e vai até o infinito. Qual é a soma das áreas de todos os quadrados? Galera, trata-se de uma soma infinita, de um APG, não de lados, mas de áreas. Então, eu preciso achar a área do segundo para poder saber quem é a razão. Então, o nosso primeiro quadrado, ele tem lado 10. E eu vou descobrir o lado do segundo quadrado aqui, ó. Se o primeiro quadrado tem lado 10, como aqui é ponto médio, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Vamos achar o lado do segundo quadrado usando Pitágoras, né, gente? Usando Pitágoras, lá vou eu. 5, 5, triângulo, retângulo, A, H, E. Vem comigo. Triângulo, A, E, H, L2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. L2 ao quadrado é 50. Mas, espera aí, Carlos. Na realidade, você não precisa saber o lado do segundo quadrado. Você só precisa saber a área dele. E olha que notícia maravilhosa. Você ainda lembra que a área de um quadrado é o lado dele ao quadrado? Então, você não precisa tirar a raiz, viu, gente? Porque a minha PG não é dos lados, é das áreas. Então, meu segundo quadrado tem área 50. Sim, porque o lado de um quadrado é o quadrado da área dele. Então, acabei de descobrir a área do segundo quadrado. Então, agora vai ficar fácil de achar a soma da PG. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu A1 é a área do primeiro quadrado. O primeiro quadrado tem lado 10. Lembra que é o quadrado ABCD? 10 ao quadrado é 100. O segundo quadrado, eu não preciso saber do lado dele. Porque eu quero a soma das áreas. Eu só preciso saber a área dele. A área dele é 50. Que é o lado dele ao quadrado. Então, a minha razão, gente, é a 2 por a 1. Que é a razão de um PG. É o segundo termo dividido pelo primeiro. 50 sobre 100 dá 0,5. Como é um processo infinito e a razão deu entre 0 e 1, vamos usar a fórmula muito simples para calcular a soma das áreas infinitas de todos os quadrados assim construídos. Primeiro quadrado, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, até o infinito. O primeiro quadrado tem a área 100. A razão é 0,5. Lembra? 100 dividido por 1 menos 0,5 é 0,5. 100 dividido por 0,5, por incrível que pareça, gente, a soma de todos os quadrados dá 200 metros quadrados. Portanto, a alternativa C. Ao longo de 1 hora e 15 minutos, gente, vimos tudo o que você precisava saber sobre o PG. Peça em especial algumas questões importantes da aula. As questões dos fractais. Você precisa revisar todas. A questão da mancha de óleo. A dos antepassados. São questões realmente que chamam muita atenção. E aquela dos compartilhamentos dos vídeos, que sem dúvida é a questão que requer mais atenção, é uma solução bem criativa que a gente deu. Tá bom? Então, um grande abraço. Nos veremos agora em matemática financeira em duas partes. Abração.